Música Uma comunidade atocida a tolunulo e a território nacional, reta na estraga, rússia e animbote. Cefi gabinete, relação na externa, no comunicação, Cesaro da Silva, Marques Ateten. E a semana nene laran, a autoridade de proteção civil resistiu uma atocida a tolunulo e a território nacional, maqueta, nestraga, rússia e animbote. Durante a semana e dané, a território timor-leste, normal não acontece tipo de desastre na BMK, senop, APC, resista, uma caia em Hamutuk, atocida a tolunulo, maqueta, nestraga. Agora, comando a autoridade de proteção civil do município, para ser relevante, para a zona, assistência em emergência para a família afetada, A partir dos dedos, a ingesos, você quer dizer o alunulo e amgos, eles se essentially libertam a autoridade de proteção civil. Então, a minha na towardão és a Patrick Luy Hugo Bruno redeemam que aliás temança, mas a rainha tem uma atocida, mas o alunulo e ambros, as tantas em emergência para a família afetada, Então eu tenho-te para a jólinha e animbote. A autoridade de proteção civil haleou na intervenção onde fornece necessidade básica para afetar o Sira. O município de Sira não é afetado para desastres naturais nemac, município de Aileu, Anisobo, uma rata, Ainaro, uma ronresenual, Baucau, uma ida, Bovonaro, uma sanoresen tolo, Covalima, uma rua, Hermera, uma tolumresenida, Lauten, uma tolo, Likisa, uma sanoresenhat, Manufaia, uma ida, Noviqueque, uma sanoresen tolo. João Carlos, Marito da Costa, Zémen. Amém.